A entrega dos presentes aconteceu na quadra da escola municipal Wilson Ed Molinari reuniu 230 crianças do ensino fundamental. Mas antes do grande momento da entrega dos brinquedos, a animação ficou por conta da banda marcial da escola, que tocou várias músicas. As balizas também se apresentaram. A festa foi organizada pela direção da escola e é o primeiro ano que a unidade distribui presentes aos alunos. O evento só aconteceu graças à união da comunidade. Muitas pessoas nos ajudaram para que hoje essa festa fosse possível. Tivemos envolvimento de todos os funcionários da escola, de alguns funcionários da prefeitura, a secretaria de educação, o prefeito, o vice-prefeito, todas as pessoas aí que puderam envolver e proporcionar essa alegria para as crianças hoje. No primeiro momento as pessoas se assustaram com a ideia, acharam que podia não dar certo, mas no final todo mundo abraçou a causa e a gente fez isso pelas crianças, pelos alunos, para que eles pudessem ter esse momento junto com o Papai Noel e recebeu o presente que eles pediram também na cartinha para o Papai Noel. O dono da festa chegou vestido de azul e com muita animação. O bom velhinho e assistente brincaram e dançaram com os pequenos. E a cada brinquedo distribuído, o Papai Noel recebia em troca um abraço carinhoso dos alunos. No final da festa, o bom velhinho deixou uma mensagem de otimismo a todos. Olha, vou dizer uma coisa, não há nada mais gratificante, mais emocionante do que ficar junto dessas crianças e ver a alegria delas ao receber assim o presente do Noel e é claro o carinho da minha ajudante, a doenda e toda essa felicidade do Natal. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!